O ALTV Primeira Edição é um telejornal dedicado aos principais acontecimentos do Estado. Notícias, prestação de serviço e campanhas comunitárias. Tudo isso compõe o telejornal líder de audiência em seu horário de exibição. O programa é feito por profissionais determinados a traduzir para o telespectador as tendências deste Estado que se movimenta durante todo o dia.